Amém. Para refletirmos sobre o dia que passamos, sobre a vida que nos dás, sobre as oportunidades diárias a serem aproveitadas. Obrigado Senhor, por tudo que nos concedes, por tudo que somos, pela vontade, pelo ânimo, pela coragem e pela certeza absoluta de que nos amas muito mais do que nós mesmos podemos imaginar. Por isso te agradecemos a vida e todas as oportunidades que nos são dadas. Alivia as dores, as aflições, os sofrimentos. Deixa-nos, Pai bondoso, compreender e entender os teus ensinamentos. Para que consigamos trilhar um caminho que nos conduza a luz bendita do teu imenso amor. Em nome de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes, o mentor espiritual da casa. Damos por aberta a parte doutrinária dos trabalhos de hoje. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 18, nós vamos encontrar um texto que diz, a porta estreita. A importância desse texto, desse capítulo, é de mais significativa. Porque reflete, nos leva a uma pequena reflexão mais profunda. Entraí pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Caminho espaçoso, longo e sofrido. A porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito. E como há poucos que a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículo 13, 14. Aí alguém, e tendo feito a pergunta, Senhor, haverá aqueles que se salvam? E ele respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita. Porque eu vos asseguro, que vários procurarão entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que os que estando do lado de fora começaram a bater dizendo, Senhor, abri-vos, e ele responderá. Eu não sei quem sois. Vós, que cometestes iniquidades. E muitos de nós dissemos que ouvimos, que estivemos em praças públicas, aonde ele falava. E assim mesmo a porta não se abrirá. O que leva a nós a pensar de um texto desse tão profundo, tão significativo, porque dá a entender de que da quantidade que somos, muitos poucos de nós, conseguiremos penetrar nessa porta estreita? Se essa assertiva fosse feita hoje, há muitas pessoas, diriam que Jesus está sendo discriminativo. E que as pessoas gordas não entrariam nos céus. Mas não é essa a mensagem. A mensagem é mais profunda, mais verdadeira. para que nós consigamos entrar pelas portas estreitas, que nos conduzirão à luz e à paz. É necessário que nós começamos a perceber aonde estamos nos equivocando. e como estamos conduzindo a nossa vida no dia a dia. Para que nós consigamos avancer, é preciso só uma coisa. Observar as leis de Deus. só isso. Então, o caminho da salvação, por conseguinte, é do caminho do dever. Do caminho da responsabilidade. Do caminho da competência de não fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam. e essa proporção, ela está na ordem do processo evolutivo de cada um de nós, impulsionado pela vontade de cada um de nós. De trabalharmos em nós as faixas negativas, as faixas maledicentes, aquelas que nos afastam do caminho. Não permitir a influência e demasia da carne sobre o espírito. Porque o espírito se deixa levar pelas influências da carne. e ela inclina-se para a porta larga que nos conduz às paixões, às sexualidades, às questões fáceis de alcançar objetivos que são objetivos passageiros, efêmeros, e que não nos permitirá ser levado ao mundo maior. Porque ao somatório destas conquistas, são contraditórios a lei do amor, a lei maior do perdão, da compreensão. por isto, as dificuldades são enormes, colocou Jesus. Porque ele conhece-nos e sabia que nós teríamos grandes dificuldades, muito grandes dificuldades, de domar as nossas má inclinações. Uma ocasião, ele falou se aquele que não tivesse pecado jogasse uma pedra na Madalena. Qual foi o resultado dos espadrejadores de Madalena? Naquela época, matar espadrejado era um hábito, principalmente pela acusação que sofria a Madalena. No entanto, ninguém jogou pedra. Então, hoje, ainda agora, nós temos que refletir como vamos caminhar daqui em diante, daqui para adiante. o que é que hoje, agora, hoje, eu fiz, que poderia ser considerado um afastamento da porta estreita diante da lei maior, da lei de Deus, da lei natural. natural. Porque a lei natural é a verdadeira, é que conduz ao homem a felicidade. Essa é a lei natural. E só nós não somos felizes porque nos afastamos da lei natural. e ela está ao alcance de todos nós. Mas por que então nós deixamos nos influenciar pelas viciações, pela madicência, pelo egoísmo, pelo ódio, pela mágoa, pelos rancores? por que somos tão orgulhosos ainda que não compreendemos e não queremos perceber que há certas atitudes que tomamos no dia a dia de nossas vidas, elas nos afastam da lei de amor e de felicidade e causam em nós dores, sofrimentos, amarguras, mágoas, enfermidades, graves? Nós sempre dissemos que vivemos num mundo de provas e expiações. Sem dúvida vivemos. Nós todos ficamos chocados quando acontecem fatos como aconteceu agora esse fim de semana em Uruguaiana. Todos nós ficamos chocados. Alguém de nós fez alguma coisa para que isso não aconteça mais? É a pergunta que devemos nós fazer. É o mínimo que nós poderia fazer quando soube do caso era era uma prece para todos os envolvidos para aquele que foi o causador e o outro que sofreu agressão. Eu fiz um comentário daqueles daqueles maldiçoam daqueles que me incutem uma vibração negativa que em vez de aliviar carrega o ambiente com sentimentos ruins. Quantos fizeram a prece? Não precisam levantar a mão que eu não quero saber. Só perguntei. mas é o momento de nós refletirmos o que fazemos quando somos cristãos. A nós outros é dado o conhecimento do evangelho. É nos dados conhecimentos que a outros tantos ainda não foi dado. E portanto a nossa responsabilidade é bem maior do que imaginamos. nós temos que pensar. Nós queremos ser bem recebidos no mundo espiritual. Nós queremos que Deus esteja sempre nos abençoando. Deus esteja sempre nos amparando. Deus não nos castiga nunca. Ele sempre vai nos abençoar. Não importa o que façamos. nem do jeito que façamos. Porque Deus é amor. É a perfeição absoluta. E ele não abandona nenhum dos seus filhos. Por mais terríveis que eles sejam, como nós também não abandonamos os nossos. Então a todos é dada as oportunidades para que conseguimos, consigamos algum tempo reencarnarmos para alcançar os objetivos da porta estreita. Porque um dia nós teremos que nos aproximar de Deus. a pressa não é de Deus. A pressa tem que ser nossa. Porque quanto mais tempo tivermos no mal, porque ninguém é mal por ser mal, nós estagiamos temporariamente no mal, por isso nos afastamos da porta estreita, porque descumprimos a lei. E hoje nós temos exemplos a todo instante no Brasil. Não precisamos nem mencioná-los, porque são dignos de pena, porque falta ética e falta moral. E nós, após revermos todas essas questões, vamos tentar passar pela porta estreita da salvação, abdicando as paixões, abdicando os vícios, abdicando as futilidades do dia a dia que a carne nos induz? Vamos deixar-nos espíritos que somos dominar por ela? Ou vamos reagir ao vício? E começar a nos impor sobre a verdade, porque ela não pensa. Ela interage com nós, mas quem pensa somos nós, espíritos somos nós, que estamos na carne temporariamente. ela nos induz a paixão? Induz. Tem uma finalidade? Tem. É profícua e justa? É para que a humanidade não se extingua. Mas também ela tem uma finalidade, não a promiscuidade, não a outras coisas que os homens começam a induzir nos menos avisados. se deixando arrastar pelas portas largas da perdição e do sofrimento. Porque tudo que é contra a lei divina vai nos fazer sofrer, vai nos gerar a dor. E não é um castigo a dor. É provocada por nós. Não é Deus que provoca dor. É nós que provocamos em nós pelos excessos que praticamos. É difícil a gente dizer que tudo vai mudar quando nós, quando eu, não quero mudar. Quando eu não quero mudar, eu fico toda a vida dizendo que eu estou num mundo de provas, expiações, mas não é o problema aonde eu estou. Quando Jesus disse que nós somos luzes, e disse que brilha a vossa luz, ele estava esperando que nós tivéssemos a coragem de obedecer as leis divinas, de cumpri-las e andar, andar, andar pelos terrenos pedregosos, pedras pontiagudas, estreitas, mas que nos conduziriam ao bom caminho. Porque logo adiante tudo isso era passado. Mas nós deixamos levar pelas coisas da matéria, do mundo em que vivemos. nós deixamos levar por aqueles que tenham a capacidade maior indutiva. E nós não percebemos às vezes que estamos nos afastando pouco a pouco do caminho que nos conduz à luz e à paz. Ninguém ficará perdido pela eternidade. Ninguém. porque um dia nós então sentiremos a necessidade de clamar Senhor, Senhor. Haverá prantos e ranger de dentes. Haverá muitos sofrimentos, mas também haverá o nosso arrependimento. Haverá a nossa necessidade de começarmos o momento da nossa transformação. E que seja agora que nós possamos aperceber que temos todas as condições de estreitar o caminho e chegar mais perto da bondade divina e da luz e da paz. Da felicidade que todos almejamos e que todos temos o direito. Por isso um dia todos seremos felizes. que bom se todos nós pudéssemos mais tarde não tão longe nos encontrarmos no mundo espiritual repletos de paz e de luz de alegria de alegria e nos lembrarmos dos momentos que ficamos nesta casa dos momentos que passamos pelos grupos de estudos pelos momentos que ficamos sacrifício dos nossos lazeres das nossas coisas para visitar doentes para ajudar os enfermos para ajudar os necessitados Ah, sacrificamos férias sacrificamos coisas em benefício dos nossos irmãos necessitados quantas vezes perdoamos aqueles que aparentemente não mereceriam o nosso perdão quantas vezes seria bom demais não é possível basta ter vontade basta querer porque somos conscientes todos que a necessidade da nossa mudança e da nossa transformação é um aprimoramento para a nossa vida porque somos criaturas eternas e essas passagens que passamos pela matéria em reencarnações e reencarnações e mais reencarnações poderiam ser diminuídas se nós começássemos a zelar observar as leis e nos adequar a elas ninguém se adequa a uma lei divina de um momento para outro mas vejam bem nós não somos criaturas que fomos feitos para esta encarnação nenhum de nós nós somos criaturas que já vivemos milênios e milênios de anos portanto já era tempo de sabermos o caminho a seguir por isso ele falou os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos o chamado de Jesus está aí quando ele encarna na matéria que vem a terra ele deixa tudo pronto para nós e o tempo passa e nós estamos nos esforçando para encontrar essa porta estreita ou vamos deixar assim mesmo Jesus falou eu sou a porta se alguém entrar por mim salvar-se-á ele diz lá em João 10 9 depois que ele fala da porta estreita em Mateus ele volta lá a dizer dar para nós o caminho a ser seguido se o caminho é Jesus a doutrina espírita na questão 625 na pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores pergunta qual é o modelo a ser seguido e os espíritos falam Jesus então nós espíritas sabemos por que caminho temos que andar o convite é vamos iniciar esse caminho agora ou vamos esperar um pouco mais até a aposentadoria a aposentadoria pode não chegar por que ela pode não chegar porque a qualquer momento qualquer um de nós pode ser chamado a voltar ao mundo espiritual então é a hora é agora se eu quero ter melhores situações eu tenho que entender melhor o caminho a ser seguido ele é sacrificial sim mas vai sacrificar valores materiais mas os valores materiais são transitórios e são empréstimos divinos para nós temporários eles não são eternos mas as ações e os sentimentos nobres são eternos e é esse que nos conduz a Deus é esse que nos alivia a dor e o sofrimento então nada é por acaso nas leis divinas elas são leis que se adequam se completam umas como as outras dando-nos a grande oportunidade de reavaliar de repensar de nos questionarmos e ver o que Jesus quis deixar para nós claro que não podemos deixar também de pensar nos valores materiais que são necessários precisamos deles para a sobrevivência mas também não precisamos para adquiri-los desrespeitar o nosso próximo porque a minha liberdade termina quando começa de vocês e na sequência que cada um está na cadeira cada sua essa liberdade está sempre ao lado do outro cessa ali do outro então a liberdade de pensar de agir e interagir é de nossa responsabilidade é de nossa competência por isso ele falou o caminho da salvação consiste no dever a ser cumprido e quando ele deixa o evangélico ele reduz os dez mandamentos ele diz amai-vos uns aos outros assim como eu vos amo perdoar e o perdão é uma situação muito interessante porque como é que eu quero que alguém me perdoe se eu sou incapaz de perdoar os outros se eu não estou nem um segundo benevolente para com os erros dos outros e quando eu erro eu quero a benevolência eu quero a compreensão só que na lei divina não há méritos não há importância todos são iguais os graus culturais de inteligência de sabedoria de cada um de nós não significa nada na lei divina significa a ação no bem ou no mal isso sim e isso é cobrado consciencialmente de cada um de nós então se eu já tenho na consciência a lei divina porque eu não procuro me aproximar da porta estreita eu tenho que deixar de certas coisas esse é o desafio do aprendizado porque eu não fui feito como eu vivo hoje não foi assim que ele me fez nem fez ninguém ele fez todos iguaizinhos simples e ignorantes com destino a perfeição relativa porque então vamos prolongar indefinidamente as nossas passagens por aqui em sofrimentos por quê? somos conscientes de que podemos mudar agora o mundo está num processo evolutivo acontece coisas que não deveriam acontecer sim mas isso não significa que todos são iguais àqueles que cometem erros por isso nós podemos mudar o mundo mudando a nossa forma de ser orando a Deus pedindo perdão por todos aqueles que erram e que dê a nós as condições necessárias do aprimoramento para que possamos ser a diferença no mundo aonde a luz há de brilhar aonde o sol nasce para todos aonde a chuva cai e beneficia todos daquela região indistintamente quando os pássaros cantam ele não pergunta se quem ouve eles merece ouvir o seu cantar ou não eles cantam porque eles compõem a natureza divina quando a lua nasce ela não pergunta se eu preciso ser iluminado por ela ela me ilumina como ilumina todos aqueles que se impõem que ficam a sua mercê as estrelas estão nos céus se mostram a todos e Deus ama a todos nós de igual para igual vamos fazer por merecer o amor divino vamos mudar porque entrar na porta estreita não é difícil só depende de nós vamos nos desafiar vamos fazer todo o empenho de modificando paulatinamente as nossas imperfeições porque todos nós sabemos quais são as nossas imperfeições embora não contamos para os outros porque ainda as paixões e os orgulhos são muito fortes mas nós sabemos bem certo que sabemos então para que Deus possa dizer meus filhos como ele sempre faz para que nós possamos dizer que Deus é o nosso pai amoroso bandoso e bom e que ele possa um dia nós possamos nos aproximar dele observando o ensinamento de Jesus porque ele é o caminho a verdade e a vida ninguém chega ao pai senão por ele e nós já sabemos então que temos um guia que temos um modelo vamos então fazer um mundo melhor que a paz e a bondade de Deus se enterneça em cada um de vocês oramos quando quando o sol nasce Senhor os pássaros cantam a natureza em si Senhor se manifesta e nós homens também ficamos felizes e nós manifestamos com todos os processos naturais que envolvem a nossa existência permita Senhor que possamos lapidar em nós as nossas imperfeições que possamos sentir as vibrações de amor de luz e de energias positivas e curadoras que nos envia que nos reanima que nos fortalece a fé nos dá confiança e a certeza de um porvir melhor Senhor cura as nossas enfermidades Senhor porque vamos curar as nossas imperfeições vamos orar com fé com constância pedindo o amparo dos bem feitores amigos pedindo o amparo do nosso anjo protetor esse espírito amigo Senhor que nos concedeste possa ele transmitir a ti Pai a nossa bondade e o nosso amor intenso perdoa aqueles que ainda não perceberam e não compreenderam Senhor perdoa aqueles que se comprasem no mal ilumina aqueles que sofrem alivia suas dores as suas ansiedades as suas aflições apazigua Senhor os corações atormentados e que nos dê força e ânimo para a superação das provações porque elas são necessárias para a purificação para a melhora e para a transformação de um mundo meu Deus e que tua bondade e que teu amor o o